MÚSICA Está com esse privilégio, né, de declamar, amadrinhado pelo mestre Glenn, então. Vou homenagear os amigos do Galpão Nativo com A Ave Maria do Peão, que é um poema que eu escrevi despretensiosamente e que repercutiu muito bem. Parece que o espírito de religiosidade do gaúcho se sentiu enaltecido com essa poesia. MÚSICA Pelos campos e nos matos da querência o revoar da bicharada voltando aos ninhos. É hora de recolhimento. No rancho que há no interior de mim mesmo, eu, gaúcho de fé, me arrincono e medito. Despindo o poncho da vaidade e do orgulho, tiro o chapéu, apago o pito e me achego pra uma prosa com o patrão maior. Na sua presença, meu sangue quente de farrapos se faz manso caudal. Entrego-lhe minha alma, afoita de alcançar lonjuras e abrir cancha em busca do destino. E me faço doce de boca e macio de tranco, pra dizer... Graças, patrão, por tudo que me deste. Por esta querência, senhor, que meus ancestrais regaram com o seu sangue e que aprendi a amar desde piá. Pelos meus parceiros nesta ronda da vida, sempre de prontidão pra me amadrinharem na camperiada mais custosa. Ou pra matearem comigo na hora do descanso. Reparte com eles, patrão, esta fé que me deste, este orgulho pela minha querência. Concede sempre ao gaúcho, a força no braço e o tino pra saber o que é correto. Dá-nos consciência, pra manter a nossa cultura livre da invasão dos modismos. Conserva a essência e a beleza da nossa tradição. E agora, com licença, patrão, que vou aproveitar a olada pra um dedo de prosa com Nossa Senhora. Ave Maria. Primeira prenda do céu. Contigo está o Senhor da Estância Grande. Tu és bendita entre todas as prendas. E bendito é o piá que trouxeste ao mundo. Jesus. Maria. Mãe de Deus. E mãe de todos nós. roga pela querência. E pelos galdérios que aqui moram. Nesta hora. E no instante da última cavalgada. Amém. 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 Amém.